Fala galera, beleza? Pra quem me segue no Instagram, tá ligado que recentemente eu comecei um novo hobby que é o aquarismo. Eu sempre tive vontade de ter aquário e aí certo dia meu tio falou, Cauê eu tenho um aquário muito grande, de 52 metros e 20, tô querendo dar. Ah, você quer? Aí eu falei, beleza, eu quero. Daí em diante, já era. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu segundo aquário, que é uma engorda, um aquário de 1,60, que eu fiz ele pra receber os Tucunares Amazonas, que o Cris e o Rogerão, é daí Brás, vem cá. O Cris e o Rogerão me mandaram, ah meu Deus, são Tucunares lá de Roraima, então chegou pra mim um Açu e dois Vazoleri, e tá vindo mais um Açu e um Xingu, que o Rogerão vai me mandar. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, a gente filmou ontem, eu montando esse aquário, foi no perrengue mesmo, filmamos no celular, o Dalô, ele veio me ajudar, ele já me ajudou com o meu outro aquário maior, me ajudou com a Singorinha também a passar toda a iluminação, e sempre acontece algum imprevisto, teve que serrar o móvel, né? Bagunça, perrengue, até o aquarismo. Mano, primeiro de tudo, a gente vai tirar a pira, o Dalô tá ajudando aqui, dando um salve a nós, o Dalô, tira a bicha pra escutar o barulinho dela. Não, tá quietinha. Tá quietinha, pô. E ela vai pra Ingorinha, que a gente vai montar a iluminação do aquário agora. Vai pra Ingorinha, que é o seu lugar que te pertence, porque senão vai comer meus Vazoleri nem meus Açu. Então, vamos dar o Dalôrio, luzinhas, a tampa chegou agora, já fiz o testezinho de amônia, de pH, tá tudo no jeito. Brasinha e o gato ansioso pra chegar lá dos irmãos pets amazônicos. tá vindo, tá no condomínio já. Aô, os meninos hoje aqui, velho. Opa! Tá pesado? Não. Pode deixar aí, não, deixa aí na mão. Deixa aí que eu já levo lá. Valeu, mano. A declaração tá aqui na faixa, tá? Fechou? A hora, na verdade, melhor recebido da vida, Brasa. Sai curiosa. Chegou, mano. Direto de Guarulhos. Mano, estamos terminando de instalar a luz, os peixinhos já estão aqui, já abriu o saco, coloquei um pouco da água do aquário pra dar aquela aclimatada, ajeitar a pH, esses trem todos, e estamos terminando. Já já a gente acende e mostra soltando pra vocês. Mano, a gente já fez bastante cagada aqui. E sempre aparece alguns imprevistos na obra do aquário. Deixa eu te mostrar o que tá rolando. Aqui, a gente precisou de um espaço pra... Pra mangueira que vai voltar a água da bomba. E eu inverti a bomba, a bota do aquário, pro lado de fora. Essa tampa era com o aquário com a bota do lado de dentro. Então a gente tá tendo que finalizar. Serrando na raça. E vai dar bom. É isso, que nem sempre é uma nova vitória. Vem, Dalolio. É nóis, bora, bora, bora. Galera, momentos de escuridão. Já já teremos. O que seria de mim sem o Dalolio? Fica aqui o agradecimento. Desde quando chegou o aquário, o Dalolio veio e deu salve pra tudo, velho. E sempre tem mais perrengue, né, Dalolio? Nunca é exatamente do jeito que tem que ser. Serramos, já derrubamos água, freio e tudo. Mas agora a gente vai dar ali. Ó, mal cabe na tela. Dalolio, pode dar ali. Nu. Nu. É isso, manos. É isso. Ó. Os vasoleri. Os vasoleri. Doidinho. Papapá. E o açuzão tá ali também. Vamos soltar eles já já. Manos, acabamos de finalizar a iluminação. Tá tudo no jeito. Agora é hora de soltar os peixinhos. A Pira tá lá e lá e ela engorda. Os guaruzinhos dela. Sampzinho rolando. E... Tá na hora, manos. Eu vou soltar os vasoleri primeiro que eles estão doidos correndo atrás de guaru já. Chega aí, Dalolio. Vem cá. Será que eu vou soltar e eles já vão direto nos guaru, mano? Nu. Vemendos à família. Buá. Nossa, mano. Olha lá. Já dando no meio do lambari, mano. Nu. Deixa eu soltar o açuzinho. Açuzinho solteiro. Tá bem maior, galera. Tá bem maior. Vai chegar um outro açuzinho pra mim pra gente casar com esse aqui, tá? Ó. Já foi. Massa demais. Galera, esse aquário tem 1,60. Na verdade, 1,55. Só pra quem tem toque aí ficar meio silício. Por 60 por 60, tá? A tampona aqui, iluminação. São duas barras de LED. Que eu nem sei o nome delas. Mas eu achei que ela já vem bonitinha. Faz a gente estar lá. Embaixo tem uma engorda de... 80 por 35 por 60 e alguma coisa. Que é onde tá a pira. Essa pirarara... Eu comprei ela tão pequenininha que eu não resisti. Mas ela vai pro aquário principal, tá? Ela não pode ficar aqui, senão ela come os tucuninhas que são filhotes. Então, assim que chegar o de 2,20, ela sobe pro principal. E essa engorda vai ficar meio que pra deixar a guarulha, o lambari, pra depois não alimentar os peixes de cima. Isso aqui é o Samp. Quem é aquarista já tá ligado? Quem não é aquarista vai entender agora. Samp, cara, todo o aquário só funciona por causa dele. Ele é o coração, é o pulmão. É o que faz a água do aquário ficar boa, enfim. Essas paradinhas aqui são as mídias biológicas. São cerâmicas. Não sei se é uma pedrinha, que é esse. Que nessas paradinhas, você cria uma coluna de bactérias que se alimentam basicamente de tudo que os peixes... Meu, cocô, enfim, tudo. Forma nitrito, nitrato e as bactérias se alimentam disso e devolvam água boa. Basicamente. Um dia vai falar de uma maneira mais chique. Quanto mais você tiver disso, melhor. Então, o fluxo é a água desce, cai na engorda. Da engorda, ela cai pro Samp, filtra bonitinho, volta na bomba e volta pro aquário. Sacou? Tem dois termostatos de 500 watts pra esse aquário aqui. Beleza? Aqui no cantinho, mostra lá, Jão. Esse maior é o Açú. O vasolério correu ali, um deles. Dá pra ver? Que lindo. Um mesmo? Não, só nem um milhão. Aqui, ó. Da esquerda, velho. Ah, aqui. É. Esse é o vasolério. Eles estão de buchinho cheio já, você pode ver. Pega ele aqui embaixo que vai ser mais fácil de buchinho. O maior deles é o Açú. E os dois menores são os vasolério, que já estão de barriga cheiona, ó. O Açuzão. Grande boa, estão meio tímidos ainda. Mas já estão comendo muito nessa quadra. E aí, eu já vou fazer umas imagens pra vocês aí. O Jão vai fazer umas imagens lindinhas pra vocês verem esses peixes com mais calma. Mas basicamente, galera, é isso. Essa é a engorda. Quando esses peixes estiverem maiores, eles vão pro de 2,20. E de 2,20 eu acho que vou deixar só dois tupinarei azul que eu tenho já. Então eu vou ficar basicamente esperando chegar esses peixes aqui, crescerem e ir pra lá. Então engordinha de escritório. É uma delícia ter um escritório com aquário, eu sinto isso também. Então hoje o layout do meu escritório meio que nas pressas ficou pronto. Então é o meu aquarião. Esse quadro que teve que sair da parede. É uma foto menina, tá? De drone lá, Cris Marias. As minhas varas que couberam no porta-varas estão aqui. O resto tá pendurado. Essa bandeirinha que chegou pra mim ontem, eu não sei onde pendurar ainda. Então vocês podem ver que assim, cara, tem muito tupinarei, muita coisa no quarto. Minhas carretilhas, algumas fotos de algumas pescarias. Esse tupinarei que eu amo, velho, que é lindo. A meta dos meus peixes é ficar desse tamanho aí dentro do aquário. Que aí se ficar muito grande, nós solta pro rio. E é isso. Meu computador onde eu trabalho, jogo alguns gamezeiras. E a prateleira de botar a tralha, boné e tudo mais. Enfim. Esse é o meu escritório onde eu passo a maior parte do tempo quando não tô pescando. E agora finalmente eu posso passar a maior parte do tempo quando não estou pescando, olhando para o meu aquário. Então é isso, mano. Vou mostrar algumas imagensinhas dos peixes. E tudo que for rolando de novo no aquário, assim chegar mais peixe, assim chegar outro aquário, assim como a gente for montar outro aquário, eu vou mostrando para vocês. Espero que vocês gostem dessa parte do aquarismo. É bem mais fácil para a gente gravar do que ir pescar. Então não tem por que não mostrar para vocês. Valeu? É nóis. Vamos dar aí. Tchau, tchau. 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 O que é isso?